Tivemos uma notícia também agora há pouco, quase 9 milhões perderam o emprego no segundo trimestre do pico da pandemia. No segundo trimestre, no segundo trimestre, abril, maio e junho. Quase 9 milhões de pessoas perderam o seu emprego. Eu já vinha falando lá atrás que tínhamos no mínimo duas ondas, tem uma terceira também, né? É a questão da vida, tem que se preocupar com ela, sim. Depois é a questão da recessão, que muita gente diz, eu também digo, tá certo? Que esse efeito colateral é mais grave que aquele do próprio vírus. Pessoal falando um tempo, alguns, né? Falando um tempo atrás ali. Ah, economia se recupera, saúde não. Eu sei disso. Mas você tem que fazer um jogo, uma conta de chegada. Você não pode, você fecha tudo. Olha aqui a região do Rio Grande do Sul agora, né? Agora que o vírus tá batendo lá. Agora tá quatro meses fechado. Vai fechar mais quatro meses? Já complicou a economia toda no Rio Grande do Sul? Vai comprometer? E hoje eu ouvi um áudio, não sei se é verdadeiro ou não, que tem muito prefeito... É verdadeiro, sim. Muitos prefeitos, o da capital também, quer abrir e o governador não quer. Então tá havendo um certo embate lá no Rio Grande do Sul entre alguns prefeitos. E o governador sobre a política do lockdown. Vamos fechar tudo. Agora espera um pouquinho, pessoal. Eu fui pro segundo turno com outro cara aí disputando a presidência. Imagina se aquele outro cara tivesse ganho. Você acha que ele estaria apoiando essas medidas de feche tudo, fica em casa, multa quem tá na rua, algema quem tá na praia? Ou estaria sendo uma política semelhante a nossa? Se bem que, com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, desemprego, em grande parte, alguns governadores e alguns prefeitos têm essa responsabilidade. Uau!